Estamos aqui com mais um episódio da Família Maluca E hoje eles vão apontar uma coisa muito legal Mas antes uma correção Eu falei no vídeo anterior de desenho Que o desenho manda chuva acabou em 61 Desculpa gente, foi em 62 Eu acabei me distraindo e não falei a data certa Beleza? Então tá corrigido aí Bem gente, e a Família Maluca pra vocês Vamos dar muquinha Família Maluca, Família Maluca Família Maluca, Família Maluca Família Maluca, Família Maluca Família Maluca, eles são especiais Eles são muito legais Eles são prontão de montão Luzfagia até o chão Família Maluca, Família Maluca Valsicré, Jôsivé Valsicré e Valsicrei Mandaré e Eduardinho Eles são demais Eles são muito legais Eles são especiais Eles são prontão de montão Luzfagia até o chão Família Maluca, Família Maluca Família Maluca, Família Maluca Família Maluca, Família Maluca Família Maluca Família Maluca Família Maluca Jôsivé e Valsicré, Família Maluca Valsicré e Valsicré, Família Maluca Mandaré e Eduardinho, Família Maluca Família Maluca, Família Maluca Família Maluca Ai, eu tô criando o telefone O que será agora? Alô? Eu, Vox Ideia Quem? Corre aqui O Youtube tá ligando pra mim Pode falar Fazer uma live? Ai, claro, com muito prazer Vou fazer esta live, tá bom? Obrigada Ai, que emoção, Pierre Vou fazer uma live O Youtube vai fazer uma live que eu vou ter muitos acessos Vamos lá, então vamos gravar Oi, gente Eu sou a Vox Ideia da Família Maluca Estou aqui nessa live Essa bela, beloca, que prazer ter você aqui Que maravilha Ai, fala comigo, bebê É muito bom ter você aqui Montilla Schneider Ai, que maravilha Ai, maravilhosa, essa live tá maravilhosa Olha só Ai, que legal Gabi Rezende Sim, sim Deixa o joinha da Família Maluca Deixa o joinha da Família Maluca Deixa o joinha da Família Maluca É, gente Deixa o joinha aí na live, viu, gente É muito importante Olha que legal Ai Olha Até o rei Roberto Carlos Obrigado pela Olha, é uma honra Recebê-la aqui Roberto Carlos Eu fico muito feliz Claro, com certeza Eu Vox Ideia Ai Olha Não, obrigada, gente Essa live tá maravilhosa Gente, que acesso de live Nossa Senhora É muito Olha, vamos É, vamos interagir, gente Nessa live aí Olha Que legal Olha lá, gente Mas, gente O Wallace também chegou Olha Olha, o Wilson A Didi também A Renata Olha, um monte de gente aqui na live Que maravilha, gente Gente É, obrigado, gente Essa foi uma live teste, gente Pra a gente ficar É Em sintonia Muito obrigado, gente Muito Obrigada por essa live Obrigada, gente Alô É Da direção do YouTube Ai, sim Olha Quer dizer que eu fiz a live com sucesso Viu Então Eu vou Então Eu fui convidada Pra ter um canal No YouTube Ai, o canal da Vox Ideia Ai, eu vou adorar Como dizer Eu já tenho o jornal da Vox Ideia Vou ter um canal Agora da Vox Ideia Eu vou ficar muito famosa Muito obrigada Pierre do céu Pierre do céu Me socorre Eu fui convidada Pra fazer um vídeo Um vídeo No canal do YouTube E Pois é, gente Bom, gente Aqui é o vídeo da Vox Ideia Estou aqui com vocês E hoje Vou dar uma dica Vou dar uma dica De como ter uma casa organizada Vamos ter uma casa organizada, gente Vamos organizar a casa É Começar pelos casacos Guarde os casacos Guarde bem os casacos, né E também A toca de frio A toca de frio, gente Eu vou botar aqui A toca de frio Porque tá Andando muito frio aqui Então eu vou botar a toca de frio Aqui pra vocês verem Ai Olha, tá muito frio, gente Tá muito frio aqui, gente Então A toca e o casaco, gente Guardem Organizem tudo direitinho Esse foi o vídeo da Vox Ideia Se você gostou Deixa o joinha maroto É isso aí, gente O vídeo da Vox Ideia Olha, gente Foi maravilhoso Olha, essa aventura É uma aventura Que eu não perco de item Meus vídeos Vou assistir meus vídeos Pelo celular Peraí Deixa eu assistir aqui Olha lá Olha lá Olha lá, Jossi Bé O que foi? O que foi, Jossi Bé? Aqui o vídeo Eu aparecendo, Jossi Bé Aqui, aqui Aqui, Jossi Bé Aparecendo Aqui, aqui Aqui Quem tá fazendo vídeo agora? Eu já tô fazendo vídeo agora, Jossi Bé Volta aqui, Jossi Bé Ai, meu Jossi Bé Quer assistir o vídeo Porque a Voxi Créia Voxi Créia Eu tenho canal no YouTube agora Mamãe tem canal no YouTube agora, Voxi Créia Peraí Deixa eu ajeitar Deixa eu ajeitar aqui Me recompor É, Voxi Créia Eu tenho canal no YouTube Pronto Peraí que eu botei a tua Para o contrário É, Voxi Créia É É Vê aí Fala pro Eduardo Acessar aí o YouTube Tá bom? Tá bom Eu vou avisar o seu irmão Voxi Créia Voxi Créia, meu filho Sua mamãe está no YouTube, Voxi Créia Coloca aí no YouTube É É Olha, eu tô orgulhosa Tá bom, meu amor Tá, obrigada Ai Muitos acessos Olha, eu tô começando a ligar É os fãs ligando Ai, muito obrigada Ai, eu tô muito feliz Olha, eu vou bombar no YouTube Com certeza Gente Eu vou bombar no YouTube Torçam por mim Torçam por mim Sim Eu tô feliz Virei YouTube Bom, vocês viram aí A valsa ideia Fazendo live Apresentando um vídeo no YouTube Que doideira, né gente? Mas se você gostou Deixe seu joinha maroto E se você tá pulando de trampolim Aqui no meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Esse é o quadro De humor Família Maluca Nós estamos na Família Maluca E semana que vem Escolhendo Bilu E o quadro anterior foi de desenho Beleza? Se você gostou Compartilhe suas redes sociais E siga aqui se você gostar E um grande abraço a todos E muito obrigado E o partiu